Olá, coitinhas! Tudo bom com vocês? Aqui é a Pathy e hoje nós temos mais um vídeo contando um pouquinho das novidades aqui da fronteira de Fala de Iguaçu com Paraguai e Argentina. Ai, que delícia falar isso bem sonoramente, Paraguai e Argentina, fronteiras totalmente abertas. Bom, gente, então, hoje nós vamos visitar Paraguai e Paraguai, gente, né? Hoje nós vamos de Paraguai e se você está aí, pretendendo visitar, pretendendo visitar Fala de Iguaçu, não pode deixar de assinar este canal. Não é assinante ainda? Assina, segue tudo por aqui, ative esse sininho de notificação se você mora nas retondezas, também com certeza vai querer saber de tudo que está rolando por aí, né? Então aproveita aí. Bom, mas hoje nós vamos falar aí de uma loja que já apareceu, já apareceu neste canal, eu não sei se é essa loja. A irmãzinha dela já apareceu, que é a Polishop, né? A Polishop é uma loja muito legal, ela é pequenininha, não é tão pequenininha, ela tem bastante coisa até também, mas ela é muito legal. Eu não consigo lembrar se eu já mostrei a Polishop, essa que eu vou mostrar para vocês, que é do Shopping Paris. Pois é, Shopping Paris, ali à esquerda, logo que você entra a do Ana, pegou ali a avenida principal, aquela, a segunda principal, né? À esquerda ali, já encontrou aquele shopping, né? Todo lindo, maravilhoso. E é muito fácil de encontrar ali a loja Polishop e ela é muito bacana, ela tem muitas coisas legais, assim, de bolsas, de maquiagens mais baratinhas, enfim. No Insta eu já mostrei algumas dessas coisas ali da Polishop, algumas. Olha só, se você não viu aqui no YouTube, mas está perdendo coisa do Insta, já podia ter visto várias vezes as coisas dessa loja lá no Insta, né? Quer dizer que você não está me seguindo no Insta, né? Segue lá para você ficar por dentro. Tem tanta loja que não vem para o YouTube, mas aparecem coisinhas no Insta, você não está sabendo disso. Parece muita coisa, assim, que eu posto uma fotinho, outra fotinho, então me segue lá, que vale a pena mesmo, tá? Mas deixa eu contar para vocês. Quando eu postei o último vídeo da Polishop, não essa do Shopping Paris, aquela outra que fica pertinho ali do Shopping americano, sim, irmãzinha dessa, vieram puxar minhas orelhas. Vieram puxar minhas orelhas com razão, porque eu escrevi errado o nome da loja. Olha que feio, eu puxo tanto a orelha de vocês para vocês prestarem atenção na escrita do nome das lojas, para vocês não confundirem, para não enganarem vocês, não levaram vocês numa loja que está escrito na... Pois é, fiz essa fiasqueira, pois escrevi o nome errado, aí alguém me corrigir. Não é assim que se escreve. Eu acho que eu escrevi em Polishop, tipo a Polishop do Brasil, né? Não, Polishop é que nem está aqui, tá? É que nem essa aqui, tanto essa como a irmãzinha lá. Se escreve assim, gente, tá? Mas, enfim, elucidado o caso, agradeço quem me avisou, mas... E eu ainda fui na loja e falei assim, gente, me falaram que eu escrevi errado. Onde já se viu? Olha aqui, eu sei que se escreve assim. E eu achando que eu tinha escrito aquele jeito, mas na verdade não, eu tinha escrito errado isso. Ai, louquinha, mas enfim. Agora você já está sabendo, gravou bem na sua cabeça, né? E nós vamos ver, parar de blá, blá, blá. Vamos dar um curtir nesse vídeo já antecipadamente, porque a gente já gosta desse assunto, né? A gente já gosta de Paraguai, a gente já gosta de ver novidades. Então já dá um curtir e vai começar a assistir aí. Bora lá. Acho que eu não trouxe ainda para o canal essa loja, mas tem muitas coisas legais aqui. Nós temos bolsas, nós temos cosméticos aqui. O legal é que é tudo em conta, assim. É tudo coisas mais baratinhas, assim. Vocês vão ver que tem marcas, assim, tipo Revlon, Covergirl. Covergirl é uma marca também, mas em conta. E tem coisas... Tem, assim, Max Love, tem marcas do Brasil, também Ruby Rose. Mas tem muitas coisas, assim, de... Eu vou mostrar aqui para vocês. Muitas coisas bem baratinhas também. E de bolsa. Eu quero mostrar essas bolsas, que são da David Jones. Que são umas bolsas muito legais, muito bonitas. Eu adorei, pelo menos, ó. Que nem essa aqui. Eu achei muito bonita. Tem um preço bem bacana, assim. Eu vou mostrar uma aqui que eu amei. Ai, já tiraram daqui. Ai, a menina já catou ali para ela. Já está na mão dela, gente. Eu amei. Uma que estava bem aqui, ó. Demorei para começar a gravar. Mas, enfim, todas essas são dessa mesma marca. Vocês verem aqui de pertinho, David Jones. São todos... Olha que cor bonita aqui. Na verdade, essas quatro, ó. Do mesmo modelo, só muda o tom mesmo. Essa aqui, ó. Parece que é branca também. Aquela é bem branca, mas essa aqui é um gelo que quase que puxa para o azulzinho, assim, sabe? E... Ai, que pena que eu não consegui. Bom, também não ia ter, né? Para vocês verem, né? Essa daqui é um estilo, assim, que não chega a ser saco, mas é mais alongada. Eu gosto, assim, de bolsa com bastante espaço. Eu carrego muita coisa, né? Então, para você que gosta... Apesar que não é um modelo que eu normalmente optaria para a bolsa, mas eu gosto de carregar bastante coisa, né? Ah, desculpa. Eu não estou falando preços para vocês. Ó, uma assim, ó. Tipo essa carteira aqui, ó. Que tem espacinho aqui duplo, né? Que nem essa aqui é 16 dólares, tá? Essa daqui, por exemplo... Deixa eu ver aqui. Tenho que pegar uma sem valor aqui para vocês. Mas eu vi umas aqui... Ó, essa dali é 24 dólares, tá? É... Essas daqui... Ai, eu já vi da promoção também. E, aliás, ó. Essas daqui, 50% de desconto. Essa daqui, eu amei. Azulzinha. Gente, mas eu achei maravilhosa ela aqui, ó. E ela está por 11 dólares. Olha só que linda. Eu achei linda, linda, linda. Todas essas são dessa marca. Essa aqui eu também achei muito linda, ó. Linda, bem prática. E a cor dela é muito bonita, ó. Tem ziperzinho. Ah, e eu já dei uma abridinha nelas, assim. Elas têm um acabamento bem legal por dentro, tá? Não é aquele acabamentinho mexeruquinha. Não, é um acabamento bem legal. Olha só essa daqui. Vermelhinha, que bonita. Gente, eu adorei essas bolsas aqui. Na verdade, eu já vim algumas vezes nessa loja aqui. E eu não sei por que... Eu nunca gravo aqui. Não sei por que eu acabo não gravando. Mas eu sempre gosto das coisas aqui. É que, assim, se vocês pararem pra vê-la assim. Ah, não tem tanta coisa disso. Não tem tanta coisa aqui. Eu acabo não gravando. Mas tem muitas coisas legais. Gente, olha as malas. Que amor. Eu tenho a impressão que eu não botei os valores dela pra vocês aqui. Nas etiquetas aqui. Mas eu amei essa rosê. Ela tem bordo ali. É daquela bordo que é mais grossa. Vocês têm que cuidar pra voo internacional, tá, gente? Geralmente em voo internacional... Ai, é como se a gente estivesse podendo, né? Mas, enfim. Mas... Só vocês cuidem que essa largura geralmente não é aceita. E dependendo do tipo companhia, tipo Alatã e tal. Se ela não entrar naquela caixinha deles ali. Sabe? Não encaixar por causa da largura. Às vezes eles são chatos e não deixam também. Mas, em geral, vocês não têm problemas nas companhias nacionais. Olha que bonita a pretinha. Enfim. E vem com a necessarzinha, né? Ai, eu achei muito linda. Tem na tom chumbo também. Tem cinza. Eu sempre digo que eu vou ver se eu descubro pra vocês. Nunca eu descubro, né? Sim. Eu sei. Nem vou enganar vocês mais. Eu vi que tem umas plaquinhas de 50% também aqui. Que são umas mochilinhas bem legais. Ó. Tá movimentado. Gente, o shopping hoje aqui. O Paraguai tá bem movimentado. Apesar de sábado de chuva. Olha que legais essas infantis. Essa não é dessa marca que eu mostrei pra vocês, tá? Mas eu achei muito legal. Eu achei elas muito graciosas. Elas são de cores bem vivas, né? Eu achei muito graciosinhas, né? Ó. Deixa eu ver se eu descubro aqui o valor pra vocês. Deixa eu ver se eu descubro. Ai, que pena. É, como eu disse, assim, nem tudo aqui... Acho que era por isso que eu não gravava aqui. Porque vocês sabem que, lógico, eu não tenho independência pra gravar e saber os valores. Eu não gravo, né? Eu gosto de eu ir vindo, mexendo e conseguindo ver tudo. Olha que legal as mochilas, gente. Eu amei essas mochilas, ó. Aqui, ó, vem essa figurinha. Mas aqui, sei lá, você pode deixar aqui. Eu não sei se não dá... Ah, não. Eu achei que você podia botar uma foto sua. Eu já queria... Ah, aquela... Assim, a autoestima não é baixa, né? Tinha que enfiar uma própria foto ali, não. Mas eu achei lindas. Eu achei lindas. A preta tá um show. Ah, é das duas. A rosa, mas eu gostei mais da preta, assim. Não sei vocês, mas eu gostei das duas. Ó, olha que bonitinha que são essas daqui, gente. Gente, eu achei um amor. Você sabe que quando eu olhei à primeira vista, eu não sei. Eu não sei se é uma coisa meio preconceituosa e tal. Eu achei que fosse aquelas meio chinesinhas, assim. Sabe aquela coisa que vem com aqueles símbolos, né? Que a gente olha de longe e parece aqueles símbolos. Mas não é. Não tem nada a ver, ó, gente. Olha como é que ela é. Não tem nada, nada a ver. E eu vou ver aqui, ó. Ó, vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês aqui, ó. Ai, dá pra vocês verem mais ou menos. Mas, enfim. É o que eu digo pra vocês. Que eu tava olhando ali antes por dentro. É bem legal o acabamento interno. Olha esses daqui que bonitinhas. Essas daqui, ó. Tem várias. Olha só essa combinação. Que bonita. Nossa, eu achei um amor, um amor. Tem assim com mais clarinha. Bem, bem bonitinha, né? E tem assim também. Essas pequenininhas, assim, ó. Mais marronzinha, assim, menorzinha. E assim. Essa daqui, ó. Essa daqui é 19, tá? Deve ser o mesmo valor dessas três. Vermelhinha, assim também. Todas essas daqui, tá, gente? Essas daqui eu já volto todas nessa mesma marca que eu falei pra vocês, tá? Aqui a gente já volta aquela marca que eu... Ah, essa aqui não. Ah, também, ó. Todas essas David Jones. Olha só que bonita, gente. Olha que... Gente, é um couro... Não sei se é um couro, né? Mas, enfim, acho que não é. Mas é macio. Macio. É muito legal. Olha essa daqui. Não é aquela que eu tinha visto lá na frente. Eu tinha visto uma dessas que tinha... Essa faixinha grossa lá na frente. Que é uma das que eu tinha gostado. E tem as mochilinhas lá em cima também, ó. Bem legais. Tem as maiores lá, ó. Enfim. Essas dali é mais difícil de eu conseguir mostrar pra vocês. Inclusive com moedeiro lá em cima, ó. Porque elas estão bem no alto. Essas daqui são 24. Essas mochilinhas aqui. Vou tentar já mostrar um pouquinho pra lá pra vocês, tá? É... Como tem... Ó, tem umas transparentes aqui também. Mas, enquanto eu já consigo mostrar... Vamos vendo aqui a parte de cosmético ali. Vamos vendo outras... Ah, vamos vendo aqui. Covergirl. Vamos vendo Covergirl. Depois eu volto ali e mostro pra vocês. Bom, eu disse pra vocês que tem Revlon. Eu acho que o Revlon não tá valendo tanto a pena comprar no Paraguai. Então, eu nem vou mostrar aqui a parte de Revlon. Apesar que tá aqui, ó. A Full Cover por 13 dólares. Essa outra aqui, qual que é? A Insta Filter por 15 dólares. Bom, vocês dão uma comparada aí com o Brasil. Mas, até onde eu sei... É... Revlon não tá valendo a pena comprar no Paraguai. É... Não... Covergirl? Eu não sei. Acho que Covergirl... Eu não sei qual que é a facilidade com que vocês encontram no Brasil. Porque eu, pelo menos lá nas antigamente, eu lembrava que era mais... A gente tinha acesso mais em farmácia e pra fora, né? Não era muito, assim... O pessoal comprava mais lá fora. Mas é uma marca mais barata. E isso aí já, né? Já favorece. Pena que o dólar tá alto. Porque era pra ser muito barato, né? Tipo, tem bases de 7 dólares. 8 dólares, né? Isso é muito... Ai, eu deixei tudo torto aqui. Desculpa, gente. Bases de 7, de 8 dólares, ó. Essas daqui, 7 dólares, ó. Tá? Essas daqui tão com 8 dólares, que são bases mais escuras, né? Eu acho que... Não sei se é por isso. Vocês sabem que, às vezes, eles não conseguem sair essas bases. Aí, eles acabam colocando o valor mais em cima. Mas, essa daqui, que é a Red Set Gorgeous. Que, acho que, talvez, a que tem mais saída deles. Está 14 dólares. Está um pouco mais caro, tá? Esse Red Set Gorgeous. Que tem algumas cores ali. É, não são muitas, mas tem algumas. Ele tá 11 dólares. Que é esse aqui, ó. Ele vem com esponjinha, enfim. Não sei, né? Se vocês gostam de usar os aplicadores. Tem aplicador que é até bom de usar, né? Alguns são, outros não são. Enfim. Então, tem esse daqui. Enfim. Esses são alguns produtinhos que tem aqui da Covergirl. Então, só pra mostrar pra vocês, né? Tem aqui um de 9 dólares. Também mais um aqui. Mas, tem algumas coisinhas. Não é muita coisa. Tem alguns pincéis muito lindos aqui também. Só que, esses daqui estão uns preços um pouco mais salgados. Mas, eles são maravilhosos de lindos. É porque eles são... Ó, tem aqui de 7 dólares. Esse de 7... Só que, assim, ó. Gente, eles são muito macios. Muito macios. Muito macios. 7 dólares esses daqui. É. Mas, eles são lindos demais. Lindos. Ai, mas será que é o conjunto, gente? Agora que eu fui ver que... Ai, gente. São vários. Eu tava achando... Gente... Será que é o conjunto? Mas, daí é... Ai, gente. É o conjunto. E eu tava julgando mal. Achando que era caríssimo. Gente, é o conjuntinho. Gente, eu preciso dar um ótimo. Porque eles são muito macios. Olha só que... Belezura. Eu tô encantada? Eu estou maravilhada. É um mais lindo que o outro. E eles são muito, muito, muito... Ai, gente. Muito macios. Eu amei. Eu simplesmente amei. Tem também algumas ring lights aqui. E esses... Ai, essas cabininhas, assim, de maquiagem. Essa aqui está a 180 dólares, ó. Eu sei que, como as luzes estão acesas, tá difícil de vocês verem, né? E tá cheio de coisa dentro. Mas, é daquelas que vem... Eu já mostrei na outra Polishop que eu fui, né? Eu mostrei pra vocês, ó, que... Enfim, você fecha aqui. Vem com coisinha pra você colocar coisas dentro. Tem essa partezinha que abre. É cheio de coisas. Volta lá pra ver as outras bolsas, que eu tenho mais bolsas pra mostrar pra vocês. Tem... Estão muito legais as bolsas. Ai, essa aqui. Essa que é a bolsa que eu queria mostrar pra vocês, gente. Ai, vocês deviam estar numa expectativa e agora vão ficar tristes, né? Mas eu amei ela, gente. É essa aqui, ó. Ó, a alça dela. Ai, vocês vão odiar a alça, não sei o quê. Não quero saber, gente. Eu amei ela. Ai, eu vou pendurar ela. Não quero nem saber. Vou pendurar, vou pendurar, porque eu quero mostrar bem pra vocês. Eu vou pendurar aqui no desconto e eles vão brigar comigo. O povo vai achar que tá no desconto. Olha só. Olha que linda. Ela vem com o escrito aqui, David Jones, aqui na alça. E aqui está ela. Olha só. É dessas duplas. Olha só que linda. Ai, gente, eu não sei. Eu fiquei apaixonada por essa bolsa. Vocês viram que ela tem duas cores? A outra é caramelinho, marronzinho, né? Ela é 23 dólares. Gente, apesar de ter essa alça, assim, mais esportiva, né? De ter essa pegada super esportiva, eu amei, amei essa bolsa, gente. Não sei por quê. Gente, eu amei, amei. Ó, a outra é essa caramelinho, ó. E daí a alça dela, ela... A alça dela é mais marrom, assim. Gente, eu achei muito bonita, muito bonita. E as outras aqui também são bem legais, aquelas outras ali atrás, ó. Também não é normalmente o estilo que eu... Eu acho meio tia, assim, essas bolsas meio arredondadas, sabe? Mas eu quero comprar... Eu usaria, assim. Usaria. Vou dizer pra vocês que eu até tenho uma dessas. Então eu até usaria. E tem algumas outras menorzinhas, assim, essas, né? Mais compactazinhas, que são bem legais também, ó. Várias dessas assim, ó. Olha só que bonitinho isso daqui. Com umas cores bem legais, né? Olha que cor divertida pra montar uns looks bem legais. Olha essa cor aqui, ó. Que cor incrível. Ai, eu amei. Amei. Tem... Olha aquela ali. Eu não vi na frente, mas ela tem um ED. Ai, eu vou tirar. Ai, eles... Ai, é igual a preta. Tem várias... Tudo tem várias cores, né? Gente, 22 dólares. Olha só. Tem em preto, tem num azulzinho e tem no amarelinho. Bem amarelinho. Não é amarelo. É um pouquinho mais leve que esse. Ah, laranja. Vocês estão pensando que é um vermelho. Colocando ali, né? Parece que brilha, mas não é... É um pouco fechado. Não sei se no celular aí pra vocês vai aparecer aberto. Pra mim, aqui, ao vivo, é bem fechado. Outra hora eu vou mostrar mais modelos pra vocês. Aí, lembra que eu falei pra vocês que tinha também coisas da Max Love, enfim, coisas assim, pegada Brasil, assim? Então, estão aqui. Tipo o Serum, assim, enfim. Umas coisas, inclusive, bem legais que eu lá no Brasil nunca olho, né? Então, é legal que eu chego aqui e eu fico olhando essas coisas, né? Ó, Serum Facial Depeeling, 3 dólares. Serum Primer Glow. E é legal que tem coisa aqui pra você... Eu não sei, acho que é pra provar isso aqui. Aí você, enfim, se empolga. No Brasil, se eu não ver essas coisas, aí você vem aqui, tudo aqui, ó, né? Distribuídinho, antipoluição. Ai, finalmente, uma coisa... Ai, você que é de sampa, finalmente não vai poder reclamar pra gente vir e levar. Pronto, olha os montes pra você. Eu sempre falo pra você, você não palpita, que hoje você vai palpitar. E Gloss pra você aumentar a sua boquitinha, ó. Big Mouth. Esse aqui, inclusive, eu mostrei no Instagram pra vocês, né? Aí, ó, 4 doletinhas. Ou se você quer deixar mais rosetinha, né? 3 doletinhas aqui, ó, esses daqui. Max Love também. Essa aqui é uma outra marca, enfim. 4 Beauty, enfim, outra marca diferentona aí. E, enfim, esse aqui é de uma cor mais neutrinha. Ou com colorido. Ou esse aqui, cor neutrinha também. Funciona, não sei, gente. Não comprei, não peguei, não levei. Mas se você quer arriscar e quer deixar a sua boca... Você vai ali e testa. Ah, pra trás. Eu falei pra vocês, tem bastante coisa aqui. Ó, tem shampoo, tem cremes. Tem outras coisas aqui. Tô achando que eu já fiz vídeo aqui nessa loja, hein? Tô achando, não tô bem lembrado. Olha só que legal. O que será? Pra que será que serve isso aqui, gente? Aí, eu não sei, mas brilha. Eu já... Já me chama atenção, né? Começa a brilhar na minha cara. Coisas de checagem. Aí, eu acho que isso aqui é pra quem trabalha com unhas, gente, hein? Eu não sei, mas eu já... Eu não sei, eu já me... Já começa a me... Me sei. Ó, não sei, eu não sei, mas eu já me chamo a atenção. Ó, pra quem trabalha com unhas... Como eu tenho mostrado coisas, né? Pra vocês que são das manicureiras... Olha pras crianças! Olha ali! Gente, que bichinho! Tem vários modelinhos. Esse de 10, de 18 dólares. Gente, não creio. Ó, pra você que gosta de enfeitar suas unhas, tem umas opções legais aqui, ó. Purpurinagem. Ai, carnaval tá aí, ralento aí. Não, gente, sério, ó. Tem várias purpurinagens. Esse aqui é pra você decorar. Eu acho que é pra isso, né? Pra você fazer as decorations. Ó, 4 dólares esse daqui. E o purpurinagem aqui é tipo enfeite. Foi isso que eu entendi. Esse aqui eu amei também. Você que gosta da purpurinagem, acho que vai gostar, né? Eu gosto, eu gosto de purpurinagem, gente. Ó, tem aí brilhos. Gente, e é um brilho... É bonito, gente. Não pensa assim que é qualquer brilho. É bonito. Agora, esse aqui... Esse aqui... Gente, olha! É que vocês estão vendo do avesso aqui, mas olha o brilho do lado certo. É um brilho, um brilho muito do respeito. Tem 4,50 esse aí. Tem uns brilhos maravilhosos aqui. Tem pincéis, tem vários produtos aqui. Ah, e tem outras coisas assim pro dia a dia. Até cortador de unha, assim. Enfim, pra quem trabalha com unha, assim, decore com as coisas assim. Ó, mais produtos aqui pra quem trabalha com unha. Que eu não vou ir pra essa parte daqui. Não fujam, que eu não vou ir pra essa parte. E aí, você que tem comedones, comedões, comedonas. Você sabe o que é isso? Acne, gente. Espinhas. Ó, comedones. Esse aqui é pra arrancar suas espinhas. Vocês têm visto isso na internet? Ah, é que tem dado muita propaganda. Talvez agora você saiba o que são comedones, né? Porque antigamente as pessoas não sabiam o que era comedão. Mas é... Enfim, é pra arrancar isso aqui, gente. Enfim. Vocês já viram os videozinhos na internet? Que põe... Suga, gente. É isso aí. Funciona? Não sei, gente. Ai, graças a Deus. Não tenho muitas espinhas. Minha pele até que é razoavelmente... Não vou falar demais, porque senão atrai coisa ruim. Mas 12 doletas. E aí tem esses aparelhinhos pra limpeza facial. Que se você ainda não tem o teu... Só sabe que se praia vir do Paraguai, só te deixam sair do Paraguai se tu já comprou pelo menos meia dúzia desses. Tem que ter, tem que levar. Esse aqui é o mínimo. No mínimo tu tem que ter o Forel versão Paraguaiation, né? Que é tipo esse aqui. Eu tenho o meu desse aqui. O meu é rosinha. Tá? Tá 5 dólares esse daqui. Tem aqui esse daqui de 3 dólares. Também que faz vários tipos de limpeza. Tem da Quanta também. Aqui, né? Legal. Quanta é uma marca super legal. Já falei pra vocês que é uma marca que tem vários, né? É portáteis, né? Eletroportáteis bacanas. Aí, enfim. Esse é 13 dólares. Então, enfim. Se você quer mais, né? Coisas. E olha que bonitinho. Essa mini, 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 mini prancha. Pra você fazer um mini, mini, mini rabo de unicórnio. Que bonitinho. E tem até o... Como é que faz? Mini, 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 mini babyliss. Gente, 5 dólares. Só de ser bonito, assim. Só de enfeitar a tua bancada já serve, né? E aí, gente. Tá muito comprido esse vídeo. Eu vou ter que terminar. Mas não para de parecer coisa legal pra eu mostrar pra vocês. O que eu faço? 4 doletas, ó. Cílios, cílios. Muitos cílios. Olha. Cílios, cílios, cílios. Tem de 5, tem de 4. Por que que essa é mais... Ai. 5. É que acho que depende do volume. Depende do quanto você quer impressionar o seu boy magia. Olha que legal isso aqui, gente. Ai, que legal. Pra você fazer as suas artes na sua face. Fazer vários misturinhos, né? E fazer, enfim, coisas maravilhosas com creminhos no seu rosto. 3 doletas esse daqui, tá? Aqui são cílios individuais. Não é individuais, é tufos. Cílios em tufos, ó. Não sei se vocês aderem aos cílios em tufos. Eu, particularmente... Gente, não sei nem pôr o outro, que é mais fácil de pôr. Imagina o entufo. Tem de 3, tem de 4 dólares. Aqui tem muita coisa boa. Aqui a gente tem, ó. Pincéis. Pincéis. Ó, kitzinhos de pincel. 10 doletas. 8 doletas, ó. Kitz, ó. Com muitos pincéis, ó. Esse daqui, gente. Isso aqui vem um coisinha, vem 4 pincelzinhos. Ai, não sei, gente. Gente, tem mais coisa. Tem, olha os kits de pincéis que eu mostrei. Gente, esses daqui são aqueles que eu mostrei pra vocês lá, lá, soltos. E eu achando que era que cada pincel ia falando, gente, tá muito caro. É o kit inteiro. É maravilhoso. Vocês têm que levar. Gente, levem. Levem, porque eu amei esses pincéis. Além de lindos, maravilhosos. Eles são muito macios. Eu amei. E olha só, são 7 pincéis. Esse daqui eu já carregaria 2, 3 kits desse daqui. No mínimo, um você tem que levar. Gente, tem mais coisa. Tem sombrinha lá. Tem mais coisa pra mostrar. Tem a parte de cá. Tem mais coisas. Mas eu acho que esse vídeo aqui, a gente já deu um belo de um passeio pela Polishop. Polishop, nós estamos aqui no primeiro piso do Shopping Paris, tá? E é bem facinho de encontrar, mas eu vou mostrar ali a entrada pra vocês, pra ficar mais fácil de vocês encontrarem. Pra ficar bem fácil de vocês acharem, a gente tá aqui do lado da Amadeus, ó. Da Rio Shopping. Rio Shopping é a nova Shopping Rio. E aqui era o Fruta, ó. Aqui era o Fruta. E aí vocês hoje encontram o Polishop aqui, ó. Tá? Aqui nesse andar, ó, que é o primeiro... É que tem duas formas... Tem... Enfim, tem várias formas de você entrar nesse shopping. É o primeiro andar, gente. É o primeiro andar. Tá confuso hoje aqui, gente. Tem muita gente, ó. Isso aqui é o pessoal das excursões que estão aqui, ó. Excursões, não. É o pessoal que vem com o van que tá aqui. O pessoal tá chamando. Lá atrás, ó. Lá... Tá o Café Bonju. Vocês tomarem um cafezinho bem gostoso. Fazerem lanchinhos e tal. Mas agora eu vou embora. É isso, gente. O Polishop é essa loja aí. No Shopping Paris é fácil de encontrar, né. Fica ali, então, naquele primeiro andar, né. Onde fica ali a... A Bonju. A... Aquela cafeteria que eu sempre conto pra vocês, né. Onde fica aquele salão central ali, onde o pessoal se reúne, né. Pra ficar descansando, enquanto... Né, final das compras. É onde fica a Milan, The Oculus, que eu sempre falo pra vocês. Enfim, tem muitas lojas conhecidas. É a primeira andar, gente. Ai, fácil de achar. Mas é aquele ovão central ali, onde tem várias lojas. É ali que fica a Polishop. Vocês viram ali na imagem. Ficou fácil de encontrar, né. E é isso. Então, já dá o joinha. Se você não deu lá antes... Agora, se assistiu o vídeo, sempre vale a pena, né. Então, dá o joinha. Deixa o seu comentário. Me diz também o que mais você quer saber do Paraguai, né. O que mais você tá sentindo falta aí de saber. E, é claro, eu vou esperar, então, você no próximo vídeo. Tá bom? Combinado? Então, tá bom. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.